Conto um conto apresenta de Marcelo Fávaro A encruzilhada das almas Terceira temporada No último capítulo, a torre vermelha cercara Américo Lobo na casa de Emiliano Ponciato A situação ficou tensa Mata ele menina, gritou o diretor Mata! Fique agora com o próximo capítulo da série de audiolivros A Encruzilhada das Almas Mata ele menina, mata ele, gritou o diretor Américo Lobo, tomado por extremo horror Teve a súbita emanação esplendorosa da luminescência E Mauro, que continuava com o corte em seu pescoço De repente se viu numa sala escura Uma sala de velação Poucas velas nos alpendres Chão de pedras antigas Imagens de santos e demônios nas paredes Uma fina névoa rondando o chão e o diretor ali Parado no tempo Preso a uma câmara da morte Podia sentir que nos cantos Longe da influência das velas Os vultos o observavam Seus olhos chispavam em lampejos demoníacos Eram os mortos Eram os mortos, pensou Tinha morrido E finalmente sido mandado ao inferno Não é possível Eu não tinha sido nem ferido Não tinha sofrido nenhuma queda Ou tiro, nada Ou será que é que a espingada do velho Tinha o acertado Dizem que Na certeza da morte iminente O espírito abandona o corpo Fadado a fatalidade Momentos antes Milésimos antes Teria sido isso Começou a tremer Os olhos em chamas se aproximavam Eram espíritos enfurecidos Agora podia vê-los Não a face Mas seus contornos Usavam capas escuras Cobrindo até a cabeça Do rosto Somente as luzes de ódio Eram muitos Eram demais Lamentou em choque Quem são esses? Quem são esses monstros? O que vocês querem de mim? Saia daqui Me deixem! Me deixem! Socorro, mãe Socorro, mãe Um homem no centro da sala Também de capa preta Como a morte Flutuando na frente Do pequeno altar Iluminado pelas velas De braços estendidos Vitava o diretor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quem é você? Quem é você? As denominações de cavaleiros de Tumã Embora tenham sofrido algumas mutações no decorrer dos milhares de anos Permaneceram basicamente as três grandes forças que equilibram os pontos terrestres Cavaleiros da cura Dos quais na cidade ainda se encontravam poucos descendentes de Terezo Entre eles, Caruma Tumã e sua filha Amanita Cavaleiros de diamante Cujos detentores sofrem de existência prolongada Vide Pedro Paulo e Leopoldo Catra Os homens da meia-noite E os cavaleiros do fogo Descendentes de Guaraci, o indígena Célia, a filha dele Foi a responsável por inseminar a linhagem no clã Ponciato Que veio perdurando até Rodrigo Filho do cavaleiro com uma deusa Proporcionando o surgimento de uma inédita quarta casta Os cavaleiros da morte Nesse momento, dentro do seu covil funesto O cavaleiro, auxiliado por seu secto de infelizes mortos Destruía a mente do diretor Completamente tomado pelas aparições Fora da projeção mental para onde Américo levou Mauro A cena, no entanto, não havia tomado meio segundo E o diretor só foi expulso da câmara fúnebre Quando o seu corpo recebeu uma enorme emanação Vinda do corpo físico de lobo Que finalmente e novamente Agora no plano físico Tirava os pés do chão Completamente tomado pela luz Felipe ainda conseguiu se abrigar atrás de um muro Mauro não teve a mesma sorte Estava de frente para o cavaleiro Foi alçado a uma distância de 150 metros Quebrando com seu corpo boa parte da vegetação Que havia depois da pequena horta de Emiliano Troncos de árvores, cercas, tocos de madeira A coluna do diretor derrubou tudo enquanto Américo gritava Emitindo o lúmen Que ao contrário dos outros cavaleiros Era branca como uma estrela anã Rubra também caiu debaixo de uma velha mesa de carvalho Emiliano também não aguentou em pé Indo parar em cima de um sofá velho na varanda Felipe! Felipe! Gritou Eleonora tentando se levantar Quando a luz finalmente foi diminuindo Felipe! Eu tô bem! Veio a voz do outro lado Eu acho que eu tô bem Américo ainda permanecia incrédulo Imóvel, olhando para as próprias mãos Que ainda permaneceriam flamejantes Emiliano aos poucos conseguia se levantar Rubra e seu ajudante já haviam sumido na escuridão Alguns cães latiam ferozes Era possível ouvir outros tantos animais lamentando Emiliano se aproximou Rapaz! Eu não sei o que aconteceu Você é um cavaleiro daqueles Emiliano olhava nos olhos do aprendiz Eu nunca vi tamanho poder O senhor está bem? Sim, eu tô bem Desculpa, seu Emiliano Eu não sei o que eles queriam Mas com certeza eu tô encrencado Eu não queria de forma alguma ter trazido problema pro senhor Me desculpe Não foi nada, rapaz Como não? Olha como é que ficou aqui fora E imagina se a dona Mariana estivesse aqui Desculpa, seu Emiliano Eu prometo ir embora amanhã cedo mesmo Você não vai não Vai ficar, cavaleiro E vai me ajudar a descobrir o que esses pé rapados queriam E eles disseram alguma coisa? Eu acho que me chamaram de... De lobo Reagiu o homem E isso significa o que? Eu não faço ideia Na estrada A caminho de Cruz Verde Uma Land Rover Defender 110 branca Ganhava quilômetros acelerando cada vez mais Era a Torre Vermelha Completamente desmantelada Com Felipe dirigindo alucinado Dona Matsumoto ao seu lado Fazendo algumas ligações Para médicos cirurgiões Que poderiam atender fora dos radares da lei Já que o diretor Nos braços de Rubra No banco de trás Gemia em hematomas e hemorragias internas Promovidas pelas muitas fraturas Que tiveram no embate com o Cavaleiro da Morte E então? Perguntou Felipe tentando enxergar por entre a neblina O doutor Nogueira está em Pouso Azul Mas os instrumentos dele estão em Mata Cruzeiro Vamos ter que ir para lá E entrarmos escondidos no campus da universidade Que droga Vai dar quantas horas? Umas duas de viagem? E como é que ele está? Eu não sei Gritou Eleonora segurando a nuca do homem Ele estava vomitando sangue Manda Manda ele deixar a mesa de operação pronta Esbravejou o jovem Felipe E seja o que Deus quiser Os dias seguintes foram marcados por tremores vindos das montanhas Mais um morador foi encontrado na cripta Com a sua cabeça arrancada Seu corpo jazia duro em cima da mesa de alumínio Do legista Gabriel Montes Essas marcas Dizia como que para si mesmo Parecem dentes E por que você diz que parecem? A voz vinha do celular Do Hospital Santa América Latina em São Paulo Eu sei lá, Everest São marcas muito grandes O que arrancou a cabeça desse cara Arrancou com apenas dois dentes Deve ter uma puta boca enorme Eu falei para você, Urubuzinho Eu disse que no interior tem cobra gigante É, você disse sim, Everest Mas não nessas palavras E não nesse sentido No andar de cima Nicole não conseguia mais ouvir o telefone do hotel tocando Foi Ralph quem chamou sua atenção Pelo amor de Deus Você não está ouvindo chamando? O quê? Não, King Espera um pouco Deixou o saguão do castelo rumo às pedras E das pedras continuou Sumindo de vista Dois hóspedes desciam naquele momento Impedindo King de ir atrás da amiga Eram Marco Perrou e Belina Regina Cátria Tiraram dúvidas sobre possíveis telefonemas Procurando os dois Com a negativa do gerente Sentaram-se para tomar o café da manhã Acha que ele desistiu de vir atrás de nós? Questionou a moça puxando um pão de queijo do centro da mesa Quem vai saber? Respondeu Marco assoprando o chá Eu não conheço nenhum pistoleiro Eu não faço ideia de como eles trabalham Tem algum plano para descobrir? Descobrir o quê? Quem quer te matar a horas? Ah, eu não Não sei Você é uma pessoa muito tranquila Eu já estaria em pânico E eu estou em pânico Ainda mais nesse castelo escuro e enorme É Digamos que eu liguei muito para as coisas Eu me estressei demais Eu fiquei até doente Comecei a beber Hoje, sinceramente Ando anestesiado Ah, então você vai se entregar Para o primeiro desgraçado Que quer acabar com a sua vida? Não Isso não É claro que não E então? Oh Ok Vamos fechar a conta nesse hotel É sério? Sim Eu acho que eu consigo pegar o carro Na frente da pousada Lá na cidade E de lá vamos para São Paulo Está na hora de saber Quem anda querendo me ferrar Somente no meio da tarde Que King pôde enfim questionar Urubu Sobre o paradeiro da dona do castelo Eu que sei, Ralph Vê se ela está em alguma gaveta por aí É zoeira, seu imbecil É claro que ela não está nas gavetas Deve estar lá fora King seguiu o caminho Onde sua melhor amiga havia sumido Subiu a trilha acidentada Por trás do castelo Vompim E logo percebeu que algo de errado estava acontecendo Ela parecia fora de si Disse quando voltou ao necrotério Parecia Sei lá Enfeitiçada É Ela anda meio esquisita mesmo Não parece a Nicole de sempre Não mesmo A gente precisa procurar a sua esposa, cara Agora eu não posso Eu estou atrapalhado aqui com esse defunto Ele não vai sair daí, Urubu Larga essa porra Vamos logo Que eu não estou com bons pressentimentos Acha melhor chamar o Karuma e o Led? Os dois estão na cidade Não vai dar tempo Tira essa porra de avental E vamos logo Na cidade Especificamente dentro de uma pequena sala Do diário da montanha O escritor Karuma Tumã permanecia sentado Olhando para os desenhos Que o amigo jornalista fizera Numa cartolina logo após o almoço Estava há pelo menos 30 minutos Quieto olhando para o papel E então? Perguntou o Led Apoiando-se na mesa ao seu lado É Parecem aqueles desenhos malucos Que você fazia nas fanzines do colégio Com a diferença que os ETs não estão transando É Mas parece Eu tentei reproduzir Mas se é o que eu pude O que a gente viu nas paredes daquela cripta O que você me diz Diz tudo Eu vou precisar da ajuda Para decifrar esse enigma Não dá para falar sozinho Disse enrolando a cartolina E se dirigindo para a saída E onde que você vai? Espera aí Reagiu o Led Onde vocês vão? Corrigiu o seu caramujo Tirando os pés de cima do banquinho Que ele mantinha Lederico, Lederico Você não está pensando em abandonar o trabalho de novo, não é? Mas seu caramujo É questão de vida ou morte? Vida ou morte vai ser Se eu não mandar o periódico fechado Para imprimir em cruzeiro de até as quatro Você nem começou o horóscopo Você ficou maluco, rapaz? Que mané horóscopo, seu caramujo A gente está prestes a descobrir uma invasão alienígena Que pode destruir toda essa montanha E o senhor preocupado com o horóscopo Sim, Lederico Se a edição for sem o horóscopo Nossos leitores devolvem a porcaria do jornal Pedindo dinheiro de volta E aí será assim o apocalipse O meu apocalipse Ou senta a bunda lá na sua cadeira E faz o melhor horóscopo do Brasil Para mim em 15 minutos Ou está na rua Caralho, Caruma Oh, fica aí Faz esse negócio que eu vou na casa Do único cavaleiro de Tumã vivo que eu conheço Você vai falar com o velho Ponciato? É Eu vou falar Com o velho Ponciato O sol vinha descendo vagarosamente Pelo vasto horizonte Quando finalmente Caruma Tumã Conseguiu vencer Os muitos degraus que davam ao mirante da montanha Em frente ao farol Emiliano parecia ressonar Sentado numa pedra Enquanto mantinha seus olhos fechados Amanita e Américo permaneciam em posição de combate Treinando golpes que Posteriormente com a evolução dos dois Posteriormente com a evolução dos dois Seriam usados no controle de seus poderes Canalizando e guardando Eu também gosto de meditar depois do almoço Disse Caruma se aproximando do mestre Pai Ele está dormindo Ah Que mico Bom Nesse caso eu preciso acordá-lo Não é? Não precisa Você já fez isso Resmungou o cavaleiro O que você deseja Atrapalhando nosso treinamento? Ah Bem Eu preciso saber de duas coisas A primeira Qual é o nível de preparo da minha menina? Ela está caminhando Um treinamento Seja qual for É para a vida toda Você acha que ela está pronta? Nunca vai estar Eu digo Se a guerra eclodisse amanhã Como ela vai sair? Iria morrer imediatamente Respondeu sem pestanejar Então precisamos de tempo Redarguiu Caruma Sim Pode dizer para o apocalipse esperar um pouco mais Eu vejo que Arrumou outro aluno Apontou-o para Américo mais acima Agora em posição de chacra Esse aí é o rapaz Não me é estranho Mas não vim aqui por isso Veja Disse desenrolando a Catolina Emiliano João Possiato Colocou os seus óculos Tapou o sol com a mão E observou com cuidado É Quem desenhou isso aqui é um idiota E como você sabe? Seu amigo ficou por um tempo Responsável Pelas tirinhas e chages Do diário da montanha Criava ETs tarados Mandei uma carta Pedindo que o demitissem Ah Então foi o senhor Sorriu Caruma O Led me contou que nunca tinha lido tantos palavrões juntos Mas mais então O que o desenho diz? É uma reprodução do teto da cripta Esses são os seres de luz Moravam na montanha No primeiro milênio Estavam em guerra com os seres obscuros Essa luta durou muitos anos Centenas Até que veio esse aqui O Granori Sim O Granori Emiliano olhou para o escritor místico Como você sabe dele? Há apenas lendas E que é grande E que destrói tudo É É isso mesmo E esses monstrengos pequenos em volta dele? Nunca soubemos Deve ser o seu exército Ah Será que é isso que nos espera? São apenas desenhos na parede de uma caverna, meu amigo Quando você diz Nunca soubemos Tinha mais alguém estudando esse assunto contigo? Ah Há muitos anos Uns cinquenta Eu era muito jovem Eu tinha um grande amigo Crescemos juntos Era um bom menino, o Pierre Tínhamos uma turma O Pierre Perrault Os irmãos Leopoldo e Maria Belina Catra Xavier e eu Éramos inseparáveis E então? Bom O Pierre era sobrinho do professor Bernardo O Bernardo Perrault Ele era professor de ciência da gente Mas ele era mais do que apenas um professor de ciências Ele conhecia o Einstein Era um sujeito Talvez o mais inteligente que eu já tenha visto ou ouvido falar Um dia ele mandou ouvir um elevador da cidade Todo mundo pensou que ele estava maluco Alguns já tinham certeza Sequer tinha prédio na cidade Até hoje não tem Pra que que ele ia querer um elevador na década de trinta? Mas ele queria aquele elevador pra outra coisa Ele disse que o Einstein estava errado Que dava pra quebrar a barreira do tempo e espaço Acelerando acima da velocidade da luz Chamou a cidade toda pra ver a exibição E funcionou? Não Bom, pelo menos pareceu a princípio que não Ele não foi pra lugar nenhum E no entanto Foi Como assim? Ninguém viu Mas eu vi Eu tinha treze anos Eu lembro como se fosse hoje Aquela estrutura metálica debaixo de chuva No meio da praça na frente da pedra do navio Eu vi aquela jossa sumir por alguns milésimos Foi muito rápida, verdade Mas ele saiu dali Abriu a portinha Deu dois passos E gritou esse nome aí que você falou Granori E depois? Depois ele morreu É engraçado Hoje sou mais velho do que ele na época Quem diria que eu ia ficar mais velho do que o professor Bernardo? Eu imagino que o sobrinho dele tenha colhido os louros do tio cientista E de jeito nenhum Ficamos anos procurando a cripta escondida Ela antigamente não tinha trilha Era fechada Precisamos triangular com o vale do esquecimento O Pierre ficou rico Tinha olho lá pra pagar a dívida externa do país Veio com as máquinas Construiu a mineradora Perrot E o resto você já conhece Se tornou um babaca Destruiu o vale Morreu como um imbecil bilionário E o que podemos tirar desse evento ocorrido com a morte do tio dele? Ele ficou 17 minutos fora De acordo com o cronômetro que estava com ele Pensa que ele esteve onde? Eu não sei Caruma E sinceramente eu tenho medo de saber Porque veja Meu trisavô descreveu a alma que o visitou no dia que ele pisou aqui pela primeira vez Diz no seu diário que era uma caixa de ferro Vinda dos céus Içada por um cabo também de ferro E as descrições do que saiu de dentro dessa caixa Batem perfeitamente com o professor Era ele poxa Era ele Saiu de 1933 E foi direto pra 1820 Ele era a alma das encruzilhadas Nossa Mas isso é impressionante E o pior é que ele nem era religioso esse professor É Ironias do destino Essa sempre foi a nossa dúvida Continuou o cavaleiro Minha e do Pierre Nos diários do fundador Em todos os seus relatos Nas cartas Declarações Etc Ele sempre disse que o viajante não ficou Mais do que 5 minutos Lá no passado Onde era pra ele presente Teve relatos falando de 4 minutos 5 minutos E de até 3 minutos Na letra do próprio Emiliano I E então Onde ele passou os outros 9 minutos Karuma agora conjecturava profundamente Ele voltou apavorado Continuou o Emiliano E morreu do coração Morreu do coração? Pois é Falando Granori Falando Granori E se ele Depois de ter ido pro passado Viajasse pro É O Pierre pensava assim também Mas quando seria esse Você é quem sabe, cacique Você que teve a visão do cachimbo E o que você me aconselha? Hã Sai por aí E monta uma equipe O gabinete do prefeito Filermino Àquelas horas da manhã Permanecia silencioso Como nunca antes E toda a cidadezinha do sertão baiano Também jazia em silêncio sepulcral Toda a cidade Em absoluta mudez Não se ouvia sequer o barulho dos animais Somente o leve girar De um ventilador de teto Que espantava as vigorosas moscas Que se aproximavam da região Nas últimas horas Desde que a completa desgraça Se instaurou no pobre município Dois homens se olhavam De lados diferentes da sala Um sentado na cadeira De encosto alto do prefeito E o prefeito Ao chão Subjugado em completa destruição moral e física O que é você O que você fez Seu desgraçado Ora seu Filermino Você achou o que cabra da peste Acha que eu nasci ontem Mas não era pra tanto Seu maldito Seu filho de uma puta Eu confiei em você Eu coloquei minha vida política Nas suas mãos E depois me passou a perna Prefeito Disse se levantando E dando a volta Na mesa de madeira negra Eu trabalho com tratos Doutor Você pode chamar de pacto Acordo Aliança Arranjo Contrato Concordância Seus amigos lá do congresso Gostam de Coalizão Eu sempre chamei de trato No trato não tem arrelia Como o senhor tentou fazer comigo Você é um desgraçado Você é um doente desgraçado Filho de uma égua Vocês humanos Vocês são a escória Vocês são defecações da terra Vocês já perceberam que toda vez que vocês tomam um golpe É quando estão tentando dar um? Sempre espertões Sempre se achando os melhores Quando vem uma fila Enfia o carro lá na frente Seu tempo é mais importante do que o tempo de quem está ali esperando Não é? Você já percebeu seu filimino? Que quem gosta de ser o espertão O espertalhão Está sempre na merda Pois é E por isso sempre foi fácil pra mim arranjar esses tratos Porque gente como vocês Por mais que tenham dinheiro Sempre está com a cara enfiada na merda É gente assim que eu gosto, sabia? É aquele que perde o dinheiro inteiro da família Dando de entrada num terreno que custa metade do preço O terreno nem existe Mas ele acha que é o único esperto do mundo Que ele vai se dar bem Enfia a família inteira dele Num poço de merda até o pescoço E está dando um chapéu nos outros A gente já sabe, não é? Tem gente burra e tem gente metida esperta Quando junta essas duas qualidades, pronto É aí que eu entro Por que você está fazendo isso com a minha cidade? Por que? Disse Filir Mindo chorando Eram todos como o senhor, prefeito Já votaram na sua legenda cheios de más intenções Um povinho cheio de hipocrisias Quando viam o esquema de corrupção Não ficavam indignados Ficavam com inveja de não estarem no meio da mutreta O mal estava enraizado nessa terra Você matou até os cachorros Ah, mas isso foi um golpe de misericórdia Eles iriam morrer de todo jeito São preguiçosos Iriam comer a carne putrefata dos seus donos Até morrerem envenenados Você matou as crianças E por acaso eram anjinhos? Que mania que vocês têm de achar que Porque é criança não tem maldade no coração Essas mini criaturas são movidas pelos instintos mais primitivos, prefeito Podem ser perversos quando querem E outra Você mesmo já estava matando essas pestes Roubando a verba da merenda Tirando da educação para pagar show milionário Eu só resumi o caso Você matou a cidade toda Você já estava fazendo isso, prefeito? Quando vendeu as mananciais dessa terra? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nós tínhamos um trato muito bem definido Eu te ajudei Coloquei suas riquezas à disposição Primeiro seria a prefeitura Logo o estado, senado e por aí vai Na primeira oportunidade você me jogou de lado Mas você Você violou minha filha virgem, seu imundo Ela já tinha dado para mais de dez caboclo, prefeito Até o seu irmão brincou com aquela quenguinha Um enganando o outro Um passando o outro para trás Sempre foi assim Vocês todos Eu só adiantei o processo Não tem Não tem como alguém Matar tanta gente assim e sair impune Respirou o prefeito babando sangue Eu sou o arauto de meia, seu filermino Eu sou apenas um equalizador Eu não faço por mal Ah, faz Continuou tossindo um muco avermelhado Ah, faz Eu vi Eu vi os corpos na praça Ninguém que não estivesse se divertindo faria aquela nojeira Tá, tá, você me pegou A gente vai se acostumando Vai tomando jeito Vai ficando bom nisso E agora Você matou uma cidade de três mil pessoas O que você vai fazer agora? Vai pra casa descansar? Hein, seu conudo? Vai tirar o dia de folga, ô seu filho do maquenga? Digamos que essas baixas configuradas me deram mais poder Eu estou mais forte do que nunca E agora eu posso atacar o bunker O quê? É isso, seu idiota Eu queria essas almas pra mim Agora eu sou terrivelmente forte Até pra invadir a encruzilhada E terminar de uma vez o meu trabalho aqui nessa merda de planeta Desgraçado, mil vezes Um dia Um dia alguém vai tirar esse seu sorrisinho arrogante do rosto, seu cornudo É bem provável que sim Disse se aproximando do moribundo Quer dizer alguma última palavra? Que você se foda de um jeito Que até o diabo fique com dó da sua desgraça Tá bom, tá bom Disse se aproximando da porta Por um segundo, Filimino pensou que o sujeito de preto o deixaria vivo Mas no limiar O homem voltou-se ao prefeito Estendeu a mão fazendo um gesto giratório com os dedos finos e longos E a cabeça do último morador da pequena estrela Dalva explodiu O homem desceu as escadas ganhando a praça Uma poção de corpos jaziam debruçados na escadaria da igreja Nos bancos de cimento No cercadinho do coreto e até na fonte de anjinhos Todos eles com os olhos saltados Como se tivessem sido esmagados Seu crânio amassado Até virarem pasta de abacate Uma brisa leve acompanhava o lindo dia de sol Enquanto os primeiros urubus começavam a chegar Atraídos pela caatinga de três mil almas Conjuradas pelo demônio Que andava por entre os condenados Como se apreciasse um jardim repleto de flores A luz tenue da primavera vinha por trás da colina Cegando a visão que o endemoniado poderia ter da estradinha que deixava a cidade Ele não viu o sim cachambor que descia vagarosamente Aproximando-se como numa marcha fúnebre Contando as voltas que o pneu bicolor dava No rádio Maverick ouvia no volume mais baixo Uma fita cassete do Léo Canhoto e Robertinho Finalmente Viu os visitantes quando eles já estacionavam muito próximos À cabeça da dona Conceição A costureira que estava estirada na frente da padaria De camisola e chinelas O primeiro que desceu do carro foi um sujeito atarracado Careca de terninho azul calcinha Trazia duas tesouras nas mãos O outro mais alto Peito nu cabeludo Serpentes tatuadas nos braços igualmente nus Colete de couro, chapéu, bota de cowboy Baba por fazer Trazia nas mãos Dois canelas secas oito polegadas Carregado com balas especiais Não perderiam tempo usando munição comum Contra o capiroto de meia Assim como o caminhão de lixo Não usaria tesouras de matar gente comum Ora, se não são O rock bravo e o buck sarampo Sorriu o arauto Tapando o sol com a mão direita Ele chamou a gente do que? Perguntou murmurando o caminhão de lixo Sem tirar os olhos do inimigo Como é que tal o pessoal da firma? Perguntou o homem de preto Do mesmo jeito Respondeu o cowboy E o Almeida? Aquele filho da mãe? Aposentou Continuou o maverique com a canela seca apontada para ele Então pararam os casos de mistura sumindo de dentro das marmitas Continuou sorrindo o enviado obscuro Então era o Almeida? Suspirou o caminhão de lixo pensativo Não responde Cosme Ele está querendo distrair a gente Não entra no jogo dele Ora, cowboy Está com medo do seu velho conhecido? Depois de tantos anos ainda fica redio perto de mim? Você pintou e mudou por muito tempo, Aralto Até a meia já não responde pelos seus atos É o que a firma disse para vocês? É o que sabemos Endureceu a voz maverique Você sabe que temos o poder de acabar com a sua raça agora mesmo E como? Com esse revolvinho velho? Eles ainda produzem aquelas balas de matar zelador? Aralto parecia usar a praça como um palco para o seu discurso A firma está errada Vocês não sabem do que estão falando? Você não sabe Já que o presuntinho aí só sabe roncar Você é o único estropiço dessa terra, cara Eu não vejo a hora de terminar logo esse trabalho E nunca mais ter que ouvir falar de Aralto na minha vida Como eu disse A firma está enganando vocês Eu não sou o mal Olhe em volta, seu desgraçado Quantas pessoas você matou essa noite? Mil? Dois mil? Três É E você não é o mal Quem se importa com essa gente, maverique? É tudo gente pobre, humilde Quem se importa? Três, quatro, mil O que vem por aí é muito maior Do que você está falando? Do que ele está falando, maverique? Eu sei lá É o fim do mundo, caminhão de lixo É o fim do mundo Você não ouviu o chamado dele? Dele quem? Eu sou o mal Suspirou o Aralto de Meia Nós estamos falando de outro mal O mal supremo Está acima dos desígnios da firma Está acima dos desígnios de Meia Está acima de Tumã Está acima de tudo E por que você matou toda essa gente? Eu precisava estar forte o bastante E pra quê? Pra derrubar cada parede daquela cidade Em cima da montanha O fim de tudo só vai ser evitado Se demolirmos cada montanha daquela cidade Do que ele está falando? Da encruzilhada das almas, caminhão de lixo É, cowboy Chegou a hora da mão pesar Sobre aquela anomalia geográfica Encruzilhada das almas não deveria nunca existir Escuta o que eu estou falando, cabra Eu estou tentando arrumar aquela bagunça toda Você vai fazer com eles o mesmo que fez aqui? Não Lá vai ser muito pior Eu tenho que aniquilar não só os moradores Mas também triturar cada pedacinho daquela construção Cada pedrinha Aquilo tem que terraplanar É, foi bom o papo, Aralto Mas você sabe, né? Disse Maverick colocando de novo o chapéu A gente tamo com pressa aí Eu tô cansado de vocês dois Me enchendo o saco, porra Me perseguindo como se eu tivesse medo de vocês Como se eu fosse um fugitivo Eu não gosto do que eu vou fazer, viu? Porque particularmente eu gosto muito do estilo de trabalho de vocês dois Vocês são diferentes do restante da firma Aqueles engravatados de merda Vocês dois têm estilo Aquele velho de cabeça branca soube escolher a dedo a nova equipe deles Isso eu tenho que admitir Eu tenho simpatia pela dupla do sincaxambó Chega de palhaçada, diabo Bora pra terra dos pés junto Disse Maverick Dando dois tiros com a canela seca batizada E fim do vídeo onze Eu vou fazer isso Eu tenho simpatia Eu vou fazer isso